Olá, sejam todos bem-vindos! Vamos então agora dar início à segunda série do Ensino Médio, a aula de Matemática. Qual é o número da nossa aula? Aula 11, aqui com o professor Alexandre dos Santos. Então, olha só, segunda série do Ensino Médio, Matemática, nossa aula 11. Acompanhe aí, então, nosso praticando agora com sistema de equações com duas variáveis. Então, nós vimos aí na nossa última aula sobre o sistema de equações e agora nós vamos para o praticando. São questões, eu vou colocar a questão, vocês terão um tempo para responder, tá bom? E aí eu voltarei aqui para a gente resolver juntos. Ok? Combinado, então? Vamos lá para a nossa primeira questão. Encontre o conjunto solução do sistema a seguir. E aí nós temos o sistema com as duas equações e as alternativas. Muito bem, então, tempo aí para vocês e daqui a pouquinho voltaremos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estou gostando de ver as respostas, vamos dar uma acompanhada aqui? Olha só, temos aí a Alessandra colocou a letra B, a Yasmin, o Cauã Victor, a Sheila, o Paulo Henrique, o Marcos Vinícius, Vinícius... Muito bem, então vamos para a correção? Acompanha aqui comigo. Então nós temos aí um sistema com duas equações, elas têm aí as nossas incógnitas, X e Y, cada uma corresponde a um valor. Então como que você resolve? Você vai pegar uma dessas equações, vai isolar uma das letras. No caso aqui, podemos pegar sempre quem está com o menor valor aqui, 5X e 2Y, já seria uma equação mais complicada de pegarmos para isolar. Então vamos pegar essa de baixo, X e vamos isolar o X. Então o Y que está aqui vai passar para o outro lado, no outro lado você já tem o 20, né? E o Y vai passar subtraindo, porque ele está somando desse lado, ele faz o inverso da operação no outro lado. Fazendo isso, né? Nós temos aqui então que X é igual a 20 menos Y. Você vai pegar esse valor e vai substituir na outra equação, que no caso é 5X mais 2Y igual a 70. Então onde está o X, você vai substituir 5, que multiplica, esse 5 está multiplicando o X. É 5X, 5 vezes o X. 20 menos Y mais 2Y igual a 70. Você tendo esse raciocínio aqui, sabendo resolver essa parte, pronto, o resto é multiplicação. Lembrando que o 5 vai multiplicar tanto o 20 quanto o menos Y. Ok? Então vamos aqui para os comentários. Vejam que nós isolamos o X, então 20 menos Y. Onde tinha o X, nós vamos colocar 20 menos Y. Faz a multiplicação, 5 vezes 20 é 100, 5 vezes menos Y, menos 5Y. Pronto, você vai encontrar o Y igual a 10. E aí você vai vir, você já sabe que X é igual a 20 menos Y. 20 menos 10, X é igual a 10. Então a nossa solução é 10 e 10. Letra B. Muito bem. Professor, ainda estou em dúvida. Calma, foi a primeira questão. Nós iremos, então, para quatro questões. E agora vamos para a segunda. Na segunda questão, também temos aí novamente, né? Encontre o valor de X agora no sistema a seguir. Muito bem. Então, daqui a pouquinho, voltaremos. E agora vamos para o final, diquem- miserable. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto